Para falar um pouquinho de saúde digital e como as estratégias de saúde digital podem fortalecer essas linhas de cuidado para a gente melhorar os desfechos clínicos no tratamento e prevenção de ABC, eu gostaria de chamar o Roberto Botelho, do Triângulo Heart Institute, que vai falar um pouquinho sobre isso. Doutor Roberto, cardiologista pelo Instituto de Pazanese de Cardiologia, doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP e atualmente é diretor do Triângulo Heart Institute e também das Divisões de Cardiologia Intervencionista e Pesquisa Clínica. Doutor Roberto, por favor. Prazer estar com vocês. Essas apresentações que me antecederam facilita muito essa nossa conversa. E o que me foi solicitado, eu não vou mostrar nenhum slide, o que me foi solicitado é o que as plataformas digitais podem ajudar tanto para a prevenção como também para o tratamento. E quando a comissão organizadora me convidou, eu disse, olha, eu sou cardiologista e não tenho experiência com ABC. O que eu vou fazer aqui nessa mesa, né? Mas eu tive um envolvimento com saúde digital nos últimos 25 anos. Criamos uma rede de telemedicina que foi para sete países e chegamos a atender 10 mil pessoas por dia. Dentro dessa rede, nós criamos um programa de atendimento ao infarto do miocárdio. Esse programa foi baseado em telemedicina, inteligência artificial e process mining, que a gente implementava processo apoiado por inteligência artificial e telemedicina. O que nós fizemos foi muito simples, é o que a Sheila sempre fala nas aulas dela, e o conceito é muito igual ao AVC. Nós levamos teleeletrocardiografia para UPAs na Colômbia, México, Brasil, e nessas UPAs sem cardiologistas, nós apoiavamos o diagnóstico. E um algoritmo detectava automaticamente o infarto. Da mesma forma que ele já sabia o geoposicionamento, a distância da UPA do hospital, que tinha hemodinâmica, o trânsito, e ele recomendava automaticamente trombólise, trombólise mais resgate ou angioplastia primária. Com isso, nós atendemos, acreditem, senhores, 800 mil pessoas. É absolutamente impossível fazer um projeto desse se não for digital. Então, nós atendemos 800 mil pessoas e conseguimos números. Por exemplo, em São Paulo, o Hospital Santa Marcelina tinha umas 7, 8 UPAs. Na Baixada Fluminense, nós tivemos Duque de Caxias. Então, estavam distribuídos pelo Brasil, mas também México e Colômbia. Nós observamos uma redução da mortalidade. Esses 800 mil pacientes com dor torácica, houve o diagnóstico de 8 mil infartos. E nós conseguimos encaminhar 4 mil, metade, para a angioplastia primária. Esse grupo teve uma redução de mortalidade de 25% para 4%. Houve um hospital no Paraná, o Hospital Rocio, que teve um tempo porta-balão. Eu vi que foi comentado sobre tempo. O tempo porta-balão do Rocio foi 22 minutos. É um hospital 100% SUS. Vale a pena a visita. Então, esse é um exemplo de uma rede de telemedicina que mudou o indicador drasticamente. E o que nós percebemos? Uma palavrinha muito simples. É o apoio à decisão. Porque você não tinha especialistas ali. Mas, caminhando um pouco mais, nós aprendemos e começamos a desenvolver uma plataforma mais ampla de telemedicina com analytics. Desenvolvemos uma operação que muitos devem conhecer chamada Conexa. A Conexa vai a empresas e implementa uma telemedicina corporativa. Ela faz uma estratificação de risco das vidas que estão lá dentro e cria linhas de cuidado de acordo com os riscos. E essa linha de cuidado é acompanhada por um BI online e tem algoritmos que propõem tratamentos. Aí nós abordamos o que foi falado pela Gisele, que a gente observa claramente, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial tem essa regra dos 50%. Metade não sabe. Quem sabe, metade não trata. Quem trata, metade não atinge meta e não tem aderência. Então, com esses programas, a gente consegue reduzir indicadores. Ali nós medimos como sinistralidade e é significativo. Mais adiante, criamos uma operação chamada OMNI, que é uma plataforma que entrega benefício de farmácia. Aí que foi assustador o impacto, porque nós atacamos a aderência ao tratamento. E a aderência é preditora independente de eventos, tanto infarto quanto IVC. Porque, como foi comentado pela Sheila, e eu acompanho o que ela fala, a aderência à anticoagulação nos pacientes com fibrilação arterial é um problema gravíssimo. E se você consegue colocar algoritmos que facilitem a aderência, e há algoritmos que facilitam a aderência, assim como se certificam o risco, você vai trazer benefício. Então, é mais um exemplo de plataforma que a gente está utilizando, não é PowerPoint, está utilizando, e que muda desfecho, e que pode reduzir muito a outcome no AVC e no infarto. Nesse conjunto todo, para concluir no meu tempo, o que mais me assusta, o que mais me assusta para o bem, como médico, é o emprego de NLP, Natural Language Processing. São ferramentas de linguagem natural que ajudam a fazer diagnóstico. E temos uma startup chamada Marisa, já está rodando na Prefeitura de São Paulo, com 5 milhões de vidas. Ela se comunica com as pessoas. Por exemplo, existe um gap muito grande entre o profissional de saúde e o paciente. Essa startup, ela rompeu uma barreira porque ela conversa com as pessoas nas salas de espera ou com atendentes e ela vai conversando, fazendo uma entrevista com as pessoas antes de várias consultas, seja consulta de dermato, de oftalmo, de ortopedia, e ali ela pega palavrinhas chaves. Então, ela pega, por exemplo, que uma pessoa está tomando um anti-hipertensivo. Mesmo que a pessoa não fale que ela é hipertensa, o algoritmo já detecta. E com isso, eu crio um screening e crio linhas de cuidado identificadas pelo algoritmo de inteligência oficial. 90% dos médicos não criam linhas de cuidado porque eles cuidam só da sua especialidade. Então, quando eu tenho um algoritmo, eu tenho um robô que detecta, tem mais de 50 anos, não fez uma colonoscopia, tem deslipidemia familiar e não usa a estatina. Enfim, eu falo para vocês, então, que nós estamos em um ambiente digital que atende a essa demanda de chegar na ponta, ampliar acesso, descentralizar complexidade, baixar custo e promover equidade. Citei um exemplo de telemedicina para o infarto, um exemplo de telemedicina corporativa que vai nas empresas e estratifica risco e cria linhas de cuidado. Se tem um exemplo de uma plataforma que hoje entrega benefício em farmácia com inteligência oficial e promove aderência a tratamento, assim como descontos para tratamento. E mostrei um exemplo de inteligência oficial e large language models que está conversando diretamente com as pessoas identificando sinais de risco para conduzi-las a linhas de cuidado. Por último, vou dar um último exemplo. Em uma rede de hospitais, de 13 hospitais, nós implementamos navegação por inteligência oficial no eletrocardiograma. Nesses 13 hospitais, nós identificamos em um mês 5 mil fibrilações atriais que não tinham sido diagnosticadas, porque elas estavam nos ambulatórios de outras especialidades. Então, eu concluiria, para fomentar o debate, para provocar as pessoas ao debate, que nós estamos diante de uma transformação, de uma revolução sem precedente, exponencial, que vai melhorar muito o acesso das pessoas e vai baixar custo. E se implementarmos isso como estratégias populacionais, eu acho que o Brasil ganha três reformas da Previdência com a implementação de uma rede dessa para o AVC. Muito obrigado. Eu fico à disposição para as provocações que vierem a seguir. E...